Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Exatamente, a partir do momento que a gente teve conhecimento desse fato através da mídia, depois que a Secretaria de Saúde veio aqui e registrou o boleto de ocorrência nós começamos a fazer as investigações e conseguimos rapidamente identificar a pessoa, a servidora que estava aplicando essas vacinas de uma forma particular vendendo a aplicação ao preço de 5 reais Então nós conseguimos até imagens de câmara de segurança no momento em que ela estava aplicando em determinado local onde esse local aplicou mais de 30 vacinas e outros locais a gente também identificou onde as pessoas proprietárias desses comércios vieram aqui e declararam que ela também aplicou lá a mais de 20, 30 pessoas Então ficou bem claro a situação, não conseguimos identificar então ficou evidente que ela estava comercializando essas vacinas e estava adquirindo, se apropriando dessas vacinas que eram da Secretaria de Saúde aqui do município para fazer uso particular, comercializando particularmente isso O que é que foi apreendido e ela aplicava sem nenhum temor divulgava claramente, sem nenhuma preocupação com a polícia? Bem, pelo que a gente conseguiu apurar das informações dos depoimentos que a gente colheu aqui e da imagem ela aplicava de forma muito tranquila, não tinha nenhum receio ela divulgava até o telefone dela, o WhatsApp dela para as pessoas que tivessem interesse podiam contactar com ela e ela fazer a aplicação cobrando esse valor que é de 5 reais por aplicação Ela foi trazida para a delegacia, vai ser ouvida obviamente pelo senhor mas a gente está vendo que tem muito material que foi aprendido mas não tem a vacina H1N1, isso quer dizer que as que ela tinha ela já aplicou, mas é possível a gente ver que tem ampolas de outras vacinas aqui que possivelmente também estavam sendo aplicadas de forma irregular por uma pessoa que não tem autorização para aplicar porque ela é só técnica e na Secretaria ela trabalhava como auxiliar, não é isso? Na verdade a gente vai apurar tudo isso vamos entrar em contato com os órgãos responsáveis por isso para saber se ela teria a capacidade, a competência para aplicar vacina mas pela quantidade de vacinas que nós conseguimos apreender na residência dela através do mandato de busca e apreensão fica bem evidente que tem alguma coisa estranha porque a pessoa não teria essa quantidade de vacinas essa quantidade de material, de seringas para um uso particular então ela deveria, possivelmente deve ter conseguido junto ao posto de saúde que ela trabalha Qual é o crime que ela vai ser enquadrada? Bem, isso nós vamos analisar diante de todos os fatos que a gente apurou para ver o que vai se enquadrar mas diante de mão, nesse material que a gente recolheu na busca nós vamos apresentar a autoridade policial do plantão para que ele analise a situação e se entender até se ela cometeu diante dos fatos que foram apresentados cometer algum crime que ela vai ser autuada em flagrante mas isso vai ser a autoridade policial do plantão que vai decidir O que pode acontecer com ela? Ela pode perder o emprego dela? Bem, aí essa questão do emprego existe uma sindicância já aberta onde a gente já teve conhecimento fizemos a soltação desse material já foi dito, mas a sindicância ficou suspensa para que fosse concluir esperando a conclusão dessas investigações Então diante desse material todo a gente vai repassar a conclusão do que a gente tem para a sindicância mas há uma possibilidade, dependendo da situação da perda do emprego Ela chegou a assumir tudo isso? Não, eu não tive contato com ela ainda vou ouvi-la nesse primeiro momento eu me reservei a não chamá-la à delegacia e esperar a decisão com relação à busca para aí sim depois ouvir Então agora que a gente conseguiu a decisão fizemos a busca agora eu vou ouvir para ver o que ela tem a declarar A polícia tem informação de que ela trabalhava com outras pessoas ou ela fez tudo isso sozinha? Ela teve ajuda de mais alguém? Não, a priori o que a gente tem foi uma situação que ela agia sozinha Tem nada para dizer, mulher, para se depender? Não, não tenho nada para dizer não que eu não devo, né? Quem não deve não tem Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias